Música Estamos de volta com mais um episódio Na verdade o último, provavelmente o último episódio de Pokémon FireRed Essa mulher é dos negócios por si Cara Eu vou começar com o Mr. Mime Eu já dei um grau no pessoal, já tá todo mundo com o HP meio que cheio Sou Agatha, da Elite 4, soube que o professor Oaxi importa muito com você Aquele velho já foi muito resistente e bonito, mas isso foi há décadas Agora ele é apenas na sombra do que já foi Agora ele só faz brincar com o seu Pokédex Ele está errado Pokémon são pra batalhar Medíocre, vou te mostrar como treinadora a batalha Uma treinadora Uma treinadora Enfim Vamos lá começar a primeira das três batalhas desse episódio que vamos enfrentar Eu vou começar com o Gengar Gengar safadinho Aí eu acho que... Eu acho que... Eu acho que o Psíquico é bom nele Eu não tenho certeza Pelo visto é bom nele sim É bom nele sim O que que vai mandar? Golbat, Golbat Então eu vou... Matou, 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 matou Não matou Mais um mata Ah cara, para ele deixar confuso, pelo amor de Deus Aí, usou E vai matar Glória a Deus Abençoado seja Morte aos Golbatos Caralho Tá, agora vou usar uma Arbok Arbok Eu vou usar o... Meu querido MC Renan Já chega de diminuir minhas paradas Já Só que agora vou usar o Terremoto E acabar com a vida dessa desgraçada É, eu achei que eu ia matar num golpe só Mas não matou não Mas eu assim não levei dano Então isso é bom Ih, perdeu o ataque Otário Haunter Haunter Então eu vou passar de volta para o Mr. Miley Morreu Alguém, eu vou continuar com o Mr. Miley Ah, e essa batalha foi tranquila Na verdade, a única Foi uma porra Mas desgraça Foi a primeira Foi a desgraça da Lorelei Ai, filho da mão Mano Será que isso vai dar merda? Quase deu merda O que ele usa? Citrus Fruto Eu vou garantir Eu vou usar outro Psico Porque eu sabia que ela ia fazer isso Essa ridícula Agora eu vou usar o Raio Mendal Ah, usou outro Repara tudo Tabacoide do caralho E olha que gastando o MB do Psyc Prontinho Finalizada a primeira batalha Das três desse episódio Você derrotou Elite 4 Agatha Oh, Deus Você é algo especial Criança Você venceu Agora vejo que aquele velho Vem em você Nada mais a dizer Vai em frente, criança É... Vamos lá Como é que está? Todo mundo bem Só que agora Agora o lance, né? E cara, sabe que eu tinha que ter trocado antes? É, eu quero botar o meu Vaporeon na frente Ah, dá pra trocar aqui Ah, dá pra trocar aqui Vamos lá Ah, ouvi falar de você, Medilco Eu lidero a Elite 4 Pode me chamar de Lance Treinador Dragão Você sabe que dragões são pokémons místicos São difíceis de pegar Treinados Mas seus poderes são superiores São quase indestrutíveis Não há nada como eles Bem, você está pronto para perder? O seu desafio na liga termina comigo, Medilco Tudo bem Não me gusta perder pra você, não Garadus Hum, se eu soubesse que ia começar com o Garadus Eu tinha usado o Mr. Mime Vamos lá Raiorora Muito bom Então o outro está mordido Eu acho que eu Então Vou continuar com ele mesmo Então Eita Mas agora No próximo round Ele não bate Então agora é a hora De usar um ataque elétrico E desgraçar esse babaco Porque ele é de água E voador Então o ataque elétrico Acaba com ele Ainda bem que eu tenho um Aerodactyl Aerodactyl Eu vou usar Vou usar Bagana Pô, não Nem mole Mó idiota Pô, ele é de pedra Mas ele é voador também Então ele vai ter Gol voador Ele vai me ferrar Se eu sobreviver Eu vou dar um dano maneiro nele Talvez um dano maneiro Eu não sei Deu não Eu tinha que ter usado O rodador Rhaidon Rhaidon Posso usar o Sopo de pedra Que eu acho que dá bom nele Não sei O dragoneira Eu vou ficar aqui Dá pra usar o terremoto nele? Dá Dá pra usar o terremoto nele Agora eu vou Usar o Reviver No VapoEver Que contra os Dragonite Eu vou precisar dessa merda É foda, cara Não tem nada acontecendo na rua Aí tu abre a janela O cachorro começa a latir pra caralho Tá, é o Dragonite Que vai mudar agora? Então vai Vem quicando Não, outro Dragonite Atrocidade Atrocidade é o Outrage Caraca Da hora Então vamos Eu vou botar o Noyakaku Só pra ser sacrificado Porque eu vou usar ele Pra recuperar o HP Do Do Recuperar o HP Do 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 Lapa Wave E é bastante HP que ele tem, né? Nossa, ainda bem. Ih, bom que já tá doidão agora. Tentar descer o sarrafo nessa merda, né? Se der, ótimo. Vou de mega chute. Boa. Errou, cara. Tá, permanda esse bate, por favor. Ah, se bateu. Eu vou acertar o mega chute. Aí. Tirou uma paradinha. Se ele se bater de novo e eu acertar o próximo golpe, eu consigo vencer, não. Caraca, o meu c... tá chapando na atrocidade. Se bate. Ih, se bateu. Ele levou o gelão na cara. Agora eu vi um Dragonite pra fechar com chave de ouro. Ah, Dragonite. Gosto tanto de Dragonite. Eu tenho um Dragonite tatuado. Curiosidade aí, pra quem quiser saber. Opa, diminuiu o ataque dele. Nossa, ainda bem. Pô, mas esses Citrus aí recuperam HP pra caramba. E a torcida de tira HP pra caramba. Porra, critou ainda, babaca. Ah, e eu não Crito, né? Pelo menos o ataque dele tá diminuindo. Ah. Então, eu vou botar o... O Charizard. Ele vai usar um Mega... Ah, Recover lá. Certeza, babaca. Prepara tudo ainda. O cara nem confuso vai ficar. Mas pelo menos eu acho que ele vai ficar mais fraco, né? Ah. Porra, tirou merda nenhuma. Tenta a onça chamas. Também não tirou merda nenhuma. Porra. Ué, não tava com o ataque mais baixo? Uou, não tinha visto que tava todo mundo morto, não. Aguenta aí, Mr. Miley. Aguentou. Eu vou então tentar... Pô, mas... Dei uma cagada aqui que eu aguentei... Aguentei os golpes. Vamos ver como é que o psíquico funciona pra cima dele. Não muita coisa não, mas... Isso, se bate mesmo. Se bate muito forte. Se bate de novo, por favor. Ah... Pô, agora tem que matar. E aí, caralho. E aí, caralho. É isso aí. Odeio admitir, mas você é um mestre Pokémon. Ganhei seis mil pau. Uou. Não posso acreditar, meu dragões perdendo pra você, mediuque. Você é agora o campeão da Liga Pokémon. Ou poder dizer... Ou poder ter... Ou você poderia ter sido, mas você ainda tem um desafio. Tem mais um treinador à frente. Seu nome é... Corote. Ele venceu a Elite 4 antes de você. Ele é o atual campeão da Liga Pokémon. Então, vou aproveitar agora. Deixar todo mundo na moral. E vamos lá. Agora vai dar bom. Corote. Ei, medíocre. É... Estava ansioso pra ver você. É... Meu rival deve ser forte para manter-me afiado. Enquanto trabalhava em minha Pokédex, procurei por todos os Pokémon. Não só isso. Reuni equipes que podem vencer qualquer Pokémon. E agora... Sou campeão da Liga Pokémon. Medíocre. Você sabe o que isso significa? É... Eu te digo. Sou o mais poderoso treinador do mundo. Tenta a sorte, filhão. Vamos ver se é mesmo. Eu sabia que você ia começar com o seu Pidgeot. Caraca, tá leve... Quase você leva 60. É, é, mano. Vai ser difícil. Mas vamos que vamos. O que isso igual faz mesmo? Ah, aumenta minha porrada, mas me deixa confuso, né? Ah, não. Só piora meu ataque. Tudo bem também. Vai diminuir a velocidade dele. Ih, quer mostrar que tem um Raidon também. Agora eu não sei o que eu faço. Tentar... Ah, eu vou tentar tremer tudo mesmo. Quero nem saber. Ah, não. Foi ele. É, o terremoto dele foi... É, ele é... Com certeza, né? Ele é 12 level maior que eu. Com certeza o terremoto dele seria mais rápido. Então vamos lá, Vavoi. É contigo. Bota esse pedregulho pra surfar. Boa, garoto. Hidrobomba? Não, não quero não. Eu tenho muito azar nesses golpes aí pra... Tem que acertar os outros. Executor. Então, Executor vai lá, Charizard. Acresagem. Então, um empate. Cada um tá com 5 Pokémon. Mas ele tá com um Pokémon mais... Mais ferradinho. Pô. Assim fica difícil, né? Mas ainda bem. É bom que ele gaste os itens dele agora. E não vai ter pra depois. O que ele vai botar no lugar? Blastroize aí. Aí... Aí já dá ruim, né? Vai, Bagana. Tirou muito HP pra um golpe que não é efetivo, hein? Ridículo. Deixa eu dar uma recuperada aqui no meu HP. Ah, Citrus Belly. Com certeza, né? Ah, se é um babaca. Fica só numa frutinha. Hihihi. Errou, otário. Se liga nesse golpe aqui. Uh, achei que ia matar. Mas tudo bem. Acontece. Dança, pétala. Agora morreu. O que você vai botar agora? Alakazam? Alakazam. Eu quero... Ah, vou de Noyakaku mesmo. Mesmo que seja mais fraco, mas... Dá pelo menos dar um dano nele e depois eu troco. Troco não, né? Deixa ele morrer. Isso aí eu consegui ser mais rápido que ele. Mas geralmente esse cara, ele usa aquele golpe lá antes. Não, mas ele... É. Achei que ele ia usar o meditar lá. Não. É, então me deitou. Eu fui besta. Tá, então o que eu uso? É, tá chovendo, né? Tô sendo besta. Vou apontar que tá chovendo. Tá. Ah, me dei bem. Usei o golpe do inimigo a meu favor. Agora com o Ezekielto. Volta. Volta, Charizard. Porra, vai ficar reparando de novo nesse cara? Não tá vendo que é desnecessário, não? Mas, repara tudo. Ah, gritei, otário. Vamos lá, vamos lá. Quanto mais falta dele, que eu nem sei. Pidgeot. Eu vou deixar, então, o Charizard mesmo. Eu vou deixar, então, o Charizard mesmo. Fazer, eu fui logo a passarinha. Será que esse mata? Matou. O que mais que falta dele? Arcanine. Arcanine, vou de Karate de novo. Karate não, vai por aí. Karate é o nome do cara. O level 59. O level 59. É uma cidade extrema. Muito rápido. Será que sobrevive? Acho que aguenta, né? Então, é isso. Oh, caramba. Achei que já é mal que já é perceber que... Não, já perdi mesmo. Não adianta ficar gastando o item. É, mas... Oh, caramba. Mas, enfim... É... Eu não vou deixar passar os créditos, não. Acho mó sem graça que ela passou. Só chegar até aquela parte mais de ir pra frente, tal. Que o Dr. Carvalho vai conversar comigo. Falar essas coisas. Falar com o senhor quantos pokémons eu peguei, etc. Mas, tipo, o resto lá fica passando os pokémons. Pessoal não de bicicleta. Não, isso aí pra mim é inútil. Mas pode deixar aqui na descrição vai ter um download do save. Do momento que... Assim que eu chego na... Na... Na casinha dele, tá ligado? É... E é isso aí. Finalizei e ganhei o campeão corote. Não, não pode ser. Você me derrotou. Depois de todo o meu trabalho pra ser o campeão da liga. Meu reinado já acabou. Não é justo. Não ganha ser mil e trezentos contos. Por quê? Porque eu perdi. Não cometi nenhum erro ao treinar meus pokémons. Droga. Você é o novo campeão da liga pokémon. Embora eu não goste de admitir. Medíocre. Então você venceu? Sinceramente, parabéns. Você é o novo campeão da liga pokémon. Você cresceu muito desde que deixei você com Charmander pra trabalhar na Pokédex. Medíocre. Você é adulto agora. Corote. Estou desapontado com você. Eu vim quando eu vi que você tinha derrotado a gente quatro. Mas quando eu cheguei você já tinha perdido. Corote. Entende por que você perdeu. Você esqueceu de tratar seu pokémon com amor e confiança. Sem isso, nunca será um pokémon um campeão novamente. Medíocre. Medíocre. Você entende que sua vitória não era apenas o seu objetivo. Seu vínculo com seus pokémons é maravilhoso. Medíocre. Venha comigo. Vou. Que alegria. Meus parabéns, Medíocre. Esse piso famoso hall da fama pokémon. Os campeões da liga pokémon são homenageados aqui. Seus pokémons também são registrados no hall da fama. Medíocre. Você trabalhou duro pra ser o novo campeão da liga. Parabéns, Medíocre. Vocês, seus pokémons, estão no hall da fama. Uhul. Salvando. Ah, isso. O save aí que vai estar disponível aí pra download. Quem quiser. Raidon, level 47. Vapoi, level 32. Magana, level 45. Não. Level 52. Ah, eu já estou perdido tudo. Lagautilcha. E Mimimem. Mimimem. Bem-vindo ao hall da fama. Então, é isso aí. Vou finalizar esse vídeo por aqui. O save vai estar aí na descrição. E depois eu vejo se eu continuo fazendo as paradas aí desse jogo, né? Então, é isso. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau.